Olá, eu sou o Carlos Silveira e estou com vocês na... Vivemos no mundo e na sociedade que... Olá, bem-vindos à Biologia das Palavras. Já não sei quantos programas é que são, desliguem-me isso que eu agora ia começar a ter desvistado, desculpe. Olá, bem-vindos ao novo programa... Perdão... Tanará... Poco... Tanará... Poco programa... Biologia das Palavras. A Biologia das Palavras? Caraca, agora para... Problemas económicos, o que é que prevê para 2030? A sua opinião, a sua opinião. E agora? Ai, eu disse-te os caras... A gente! Os senhores e as amigadistas! Do terceiro livro, do terceiro CD. Ai, tem de ser outra vez! O que é que a senhora acha desta situação que nós estamos a viver? A crise económica? Ai, Cris... Estou com as duas piões, querido! Do ano de 2013, o que é que a senhora espera? Ah, piões ainda! E agora como? Eu não gosto de ser firmada! Então desliguem-me isso! Tenho a tirar os óculos! Hoje, a São Miguel TV, veio até à freguesia do Zé Riffes. A equipa de reportagem, José Raimundo da Fogo ao Ganso e Marco Borges, Liberta ao Ganso! Muito, muito, muito rápida! Oh, desculpa! O que é que vocês proveem em termos do vosso futuro, o ano de 2013? Posso ouvir uma coisa muito rápida? Eu quero lhe fugir para mim e não peço! Oh, peçem-me essa desculpa, mas eu não gosto muito dessas coisas! Se gostasse de ir que falasse com o senhor, mas não! Obrigado! Temos aqui o Gabriel Moreira, diretor do... Da Costa! Moreira da Costa! Muito bem, peço desculpa! O que eu não sou sou? Há quem não sou sou é que não existe! É a minha companhia de chegar para lá, que a companhia de já cheguei! Eu quero lhe fugir para mim e não peço! As necessidades imediatas da vítima, assim como planificar... E posso começar de novo? Estou a contar! Eu deixo-me só resfé! Eu deixo-me só resfé! Que poemas é que foram ouvidos? Qual a forma que o... Hã? 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 Mas não disse que não estava bom! Hã? Hã? Presas... E por essa via... Hã? Que... Ao facto de estar no erro... Não está... Como explica-me... Eu não gosto dessa firmada! Os veteranos mais 45 e estou no São Miguel TV! Enfim... Parece-me que este senhor... Hã... Não... Está mal! É isso aí que está revolta! Olá! A seu... Hã... 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 Seja bem-vindo ao que é nosso culinário, o restaurante. Pronto, foi isso. E já estou a gravar. Menei-se e sanidade animal. Tenho que parar um bocadinho que perdi-me aqui. Foi publicado no princípio deste ano. Tratos, são caros. Vamos tentar perceber... Não, esquece. Se agora vai fazer muita vez. Graça. Compram. Esquece, troca. Não, esquece. O Mais Mulher é dedicado... Olha, esquece. Francisco... Um pouco. Todos... E hoje... Umas pessoas... Ai pá... A rua... Ai, espera. Vamos repetir. Ai... 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 Ai pá... Ai pá... Ai... 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 Ai...